Estamos de volta e agora nós iremos falar sobre um assunto de extrema importância Para você que é empresário, para você que tem uma marca e não tem noção de quão é importante o marketing O marketing precisa ser sempre foco na sua empresa e objetivo Agora, como usar o marketing para o mercado de luxo? Será que é igual? Quem vai falar e tirar todas as nossas dúvidas é a Paloma Ela que é empresária e também diretora de marketing Paloma, seja muito bem-vinda Eu que agradeço, Nayara, é sempre uma honra estar aqui no Espaço VIP E dessa vez a gente vai falar um pouquinho de marketing e como que vocês podem usar essas estratégias na sua empresa Primeiro, eu falei mercado de luxo Quando a gente fala nesse nicho, a dúvida é como o marketing pode ser assertivo e direcionado Para ter um êxito, um resultado bacana, quando a direção é esse mercado luxuoso Perfeito, muita gente se confunde e acha que mercado de luxo é simplesmente se resume a produtos mais caros Ou serviços mais caros, mas não é muito bem assim É um conjunto de fatores Se você tem um produto muito bom, com qualidade muito boa, um atendimento impecável Você pode justificar ter um preço muito bom E aí o marketing vai unir tudo isso, se você tem um bom atendimento, qualidade, tudo isso E vai traduzir estratégias para a sua empresa Seja por meio do digital, seja por meio de estratégias televisivas Enfim, o marketing vai pegar todo esse bridge da sua empresa, seu posicionamento E vai traduzir isso em marketing, estratégia Agora, Paloma, vamos lá Como é que eu faço para unir e caminharem juntos o posicionamento da marca Ser condizente com o produto, com a qualidade que é oferecida pelo marketing? Exatamente, infelizmente em algumas empresas, o que acontece? Foca no bom marketing, quer viralizar, quer fazer a melhor propaganda Mas o produto ou o serviço não é condizente com aquilo que ele oferta No mercado de luxo, isso é muito o contrário No mercado de luxo, as empresas estão focadas na melhor experiência É na exclusividade, é no produto feito à mão Ou é na história da empresa Se for uma empresa que tem a tradição, que tem muitos anos de mercado Isso tem que ser falado Então o marketing para o mercado de luxo, ele simplesmente vai seguir o que a empresa é Se você for muito bom, se o seu produto for ótimo, se o seu serviço for muito bom Você não precisa estar comparando, você não precisa estar dizendo que você é melhor que o outro Você simplesmente é E o marketing, ele vai apenas propagar tudo isso que você verdadeiramente é E colocar para as pessoas verem Diferentemente do mercado convencional Já no mercado convencional, é o oposto O mercado convencional, ele está muito focado em dizer Eu sou melhor, eu tenho melhor qualidade, eu tenho melhor serviço Sendo que muitas vezes, ele faz realmente o que tem que ser feito E porque, como ele está no mercado convencional Ele faz o que tem que ser feito, ele já se diferencia um pouco dos demais E ele propaga isso como uma forma Sendo que, às vezes, a qualidade do produto ou atendimento não é tão bom O cliente fica insatisfeito Então, para o mercado de luxo, o empresário tem que ter ciência O cliente tem que ter uma boa experiência em todos os aspectos Ou seja, vou comprar o produto, vou numa loja física, tem que ter um bom espaço, um espaço muito lindo Vou comprar na loja digital, a loja digital tem que ser fácil Ela tem que ser rápida Ela tem que atender bem as pessoas Se eu for comprar no WhatsApp, o vendedor tem que ser rápido, solícito também Atualmente, em 2023, quem não está nesse mercado Está perdendo mercado, está perdendo para o concorrente Porque o concorrente está vindo muito forte Mas também não é entrar de qualquer jeito Você precisa ter estratégias Se posicionar como marca Não pensar só em ter guerra de preço Porque senão você não cresce como empresa É você pensar realmente a médio e longo prazo E investir Não deixem de investir porque é um retorno garantido Eu te falo muito obrigada pelas dicas E sempre que tiver novidade, você volta aqui Com certeza Obrigada